Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrons Livres. A partir de agora eu serei o seu narrador e vou narrar umas corridas de carrinho que eu venho criando aqui no canal. Vou mostrar a vocês agora tudo o que está acontecendo. No caso, vou te mostrar a pista que eu construí utilizando o cano PVC. É uma pista que eu construí de forma caseira. Então, é a pista do canal Eletrons Livres, beleza? Olha só, vamos lá. Essa pista aqui, essa pista, eu construí utilizando cano de PVC. Se vocês quiserem aprender como construir, deixem aí nos comentários, beleza? Que eu vou ensinar vocês passo a passo. E o que acontece? Olha, esse aqui é o carrinho que eu construímos em fazer as corridas. Eu vou construir um outro carrinho, um segundo. Eu vou ensinar vocês passo a passo como construir esse carrinho, beleza? Fica tranquilo, olha. Esse carrinho aqui é muito prático, não tem nada de mais nele. Então, você vai aprender a construir passo a passo, ela também está aplicando aí de corrida. Mas vamos lá. Olha, essa pista aqui, ela tem, acho que de comprimento. Ela tem aqui uns 2 metros. Olha, assim. Ela tem alguns pedaços aqui que sobraram da pista, que eu vou utilizar para botar o carrinho aqui. Olha, que legal. E aí vai ficar as baterias reserva para depo. O carro, por exemplo, o carro do canal elétron-gível vai estar aqui e o carro adversário vai estar desse outro lado. E vamos correr. No caso é o seguinte, vai ser uma corrida de 2 carros ao mesmo tempo. Vai ser 1 por vez. Para ver quem faz o percurso mais rápido, tá entendendo? Essa pista, falta alguns detalhes em acabamento. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns grampos. Porque, às vezes, eu já fiz alguns testes, o carro dele bate aqui no canto e faz assim, ó. Destrói a pista. Então, eu vou estar colocando um arame, algo que deixe a pista bem presa. Olha aí. Toda a extensão da pista. Eu ainda vou pintar também a pista, certo? O que vocês acham? Pinto de que cor? As cores que estão disponíveis aqui é prata, dourado, vermelho e cobre. Mas, dependendo da cor aí, eu posso até comprar a tinta e pintar, beleza? Voltando aqui um pouco para o carrinho, é o seguinte. Ele é um carro bem simples. Ele tem um botão. Ele tem uma bateria. Deixa eu tirar ele aqui para vocês verem, de direitinho. Esse carrinho também conta com um motor. Pode ver ali, o sistema mecânico dele ali é bem simples. Esse case de EVA, eu construí para adaptar a bateria. Porque esse carrinho não tem bateria nele. O chassi de ambos os carrinhos são iguais, que eu vou utilizar. Para não ter trapasta. Então, vai ser o meu modelo. O que eu fizer aqui nesse, vai ter no outro carrinho. A única coisa que vai mudar é o desempenho da bateria. Então, as baterias são de lítio e inolítio, que são recarregáveis. Está entendendo? Então, eu já tenho um carregador e tudo, bem direitinho. Então, a ideia é o seguinte. Quando eu apertei esse botão aqui, por exemplo, vai fazer todo esse percurso. Todo esse percurso de forma sozinha. Porque a bateria que tem aqui vai posicionar o motor. Então, como é que essa corrida vai funcionar basicamente? Beleza, eu vou estar, por exemplo, com um conômetro, com um relógio. E eu vou botar o carrinho no posicionamento da pista, que eu ainda vou definir. Aperta esse botão aqui, o carrinho vai percorrer todo esse percurso aqui. E quanto mais rápido ele fizer o percurso, ou seja, menor o tempo ele terminar, mais chance ele tem de ganhar. O carrinho vai ter apenas uma bateria, mas vai poder trocar. Vai ter bateria laranja, vai ter bateria azul, enfim, outras cores de bateria para estar utilizando e trocando durante a corrida, se quiser. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem, mas ele não vai andar muito porque a pista ainda não está pronta. Provavelmente ele vai destruir alguma parte da pista, mas eu vou filmar aqui para vocês verem, que eu não estou de brincadeira. Olha lá, vou colocar ali naquele ponto. Beleza? Vou ficar assim, para vocês verem melhor. Eu vou apertar aqui, olha. Parou aqui já, olha. Veja o que ele fez, olha. Veja o que ele fez com a pista, ele já destruiu aqui. Então, olha, quando eu colocar aqui um grampo, um aramezinho, olha, aí já não vai mais sair dessa posição. Eu vou mostrar fora da pista, olha só, que ele tem força. Destruiu a pista aqui um pouquinho, mas, olha, tem força, tem força. Olha só. Opa! Então é isso aí, galera. O bicho vai pegar aqui nessa pista que eu criei, que eu construí, de forma caseira. Eu vou pintar ela, certo? Eu vou utilizar as cores que eu tenho aqui. Eu estava precisando comprar a cor laranja, mas a cor laranja já tem dono. Então, eu vou botar outra cor. Mas, se vocês quiserem, dá interesse. Deixem nos comentários qual é a cor que você tem interesse, que essa pista, ela fique. Beleza? Eu vou ensinar vocês passo a passo também, eu construí esse carrinho. Tranquilo? Valeu! Simbora! Vamos correr!